E aí galera beleza a nós aqui de novo em eu Manoel falando diretamente de São José do Rio Preto e a minha eliminator a replay replay beleza a matadora de alien tá vendo esse esse eliminator aqui essa fonte aqui pessoal assiste o filme Exterminador Futuro essa fonte aqui ó Arnold Schwarzenegger ele coloca o trabuco dele na garupa da moto eu vou comprar uma daquelas Nerf e vou fazer um enfeite aí ó não tô o toqueiro selvagem pessoal olha aqui ó equipamentos da segurança da moto tudo aqui capa isso e aquilo meu equipamento de trabalho meu notebook essa malinha aqui de 30 litros tá não cabe isso aqui aqui dentro mas eu não faço questão nenhuma porque porque aqui eu realmente eu quero um eu queria uma malinha pequena tá o dia que eu for viajar eu vou ter uma bag amarrando aqui tá eu gosto assim eu gosto da moto não gosto de baú muito grande eu acho que no meu caso eu gosto de coisas assim suaves beleza pessoal nós vamos fazer um rolê com a moto tô mostrando a moto aqui pra vocês já tô entrando na segunda revisão vocês acreditam segunda revisão semana que vem final da semana que vem o começo da meio da outra já tem que fazer a revisão já vou ter que fazer a revisão beleza mas aí eu converso meus amigos da kawasaki e tudo certo beleza pessoal vou rodar a vinheta daqui um pouquinho eu volto turma roda aí a vinheta galera é isso aí galera voltei beleza deixa eu ver aqui estão vindo alguém não não tá vindo ninguém tá meio friozinho hein galera para andar de moto hoje tá friozinho onde caiu uma chuva nossa é eu estou indo lá para nilgraneira e ciri nossa cidade de nova granada do meu trabalho beleza e a gente vai fazer nessa tomada aqui conversando um pouquinho porque o assunto é bem bacana né é o assunto é assim eu pego minha moto saio então percorrendo a cidade ou pegando a rodovia e a gente vai conversando então é nada é ensaiado tudo aqui é natural beleza mas eu tava com um sentimento agora vou compartilhar com vocês é o seguinte a saudades das que passaram né saudade das que passaram das motos que passaram pela fala pela mão do manézinho assim você tem saudade de alguma moto mas não é hoje eu tô com a eliminator né eliminator 500 uma moto muito boa inclusive se você quiser comprar uma moto dessa procura o rafael lá na kawasaki ele tá com umas promoções da hora é só falar que tá vindo do canal beleza fala com ele lá o rafinho manuel falou do motoqueiros do bairro que você tem promoção para quem vem no canal qual é a promoção eu quero comprar fala com ele você não vai se arrepender eu vou falar assim que se não ninguém liga se eu falo o que que é a pessoa falar depois eu ligo aí perde tô abrindo suspense né uma coisa eu sei tanque cheio você vai ganhar isso é certeza e os caras vezes vai lá não fala nada não ganha aí fala poxa eu não ganhei o tanque cheio mas você falou que você veio do canal aí que é depois depois que emitiu a moto fez tudo que o marketing já foi né que o a promoção que quando emite a nota ele faz todo um ajuste de valores lá tudo e você sai com o tanque cheio não tem problema agora você não fala nada perde um perde o tanque cheio é tanque cheio querendo ou não é uma benção a uma benção fora as outras coisas né então fala com o rafinha eu coloquei o telefone dele aqui embaixo beleza bom saudade das outras motos né gente para falar a verdade eu tenho sim tenho não tem como falar que não tem por exemplo a moto que eu mais tenho saudade é da minha iron da brita verdade aquela moto lá a minha harley que eu tinha eu tinha uma 883 pessoal nossa ela era 2017 pessoal a moto era boa demais nunca deu problema nunca me deixou na mão entendeu pelo contrário que as pessoas falavam eu não gastei tanto com uma com com ela as revisões estava na média de uma moto da categoria né normal normal eu andei muito com a moto gostava tá é ela tinha aquele tanquinho dela lá de 14 litros de 13 litros né não lembro agora você vê a gente passa o tempo a gente nem lembra mais né o que que acontecia aquele tanque de 13 litros 13 litros é eu tinha que me acostumado com ele conseguia andar 150 quilômetros e depois eu abastecia tava tranquilo já tinha me habituado a moto era bom tem uma força aquilo ali galera do céu aquilo ali você pode você pode por qualquer pessoa na garupa eu posso pular minha sogra meu sogro na garupa os dois juntos que ela ia subir a ribanceira como se nada tivesse acontecido a moto é forte então você tá no o sinaleiro se acelerar ela saia com tudo a morte a moto é boa é para final ela não é boa né para final ela não é boa assim mas é uma moto que você pode viajar na rodovia gostoso aquele som do motor gente era tremendo tremendo sinceramente então eu tenho saudade da brita tem a brita a é que é mais eu tenho saudade mesmo porque a moto além de ser um ícone né que a harley pessoal não é só uma moto comum né a harley é um ícone quem tem harley igual de harley sabe que eu tô falando é um estilo também então o público harley é muito grande né é que os preços hoje os preços estão muito tão muito fora de mão né vai comprar uma harley hoje vai ver o quanto custa uma harley do hoje caríssimo pessoal e manter também não é fácil não essas mais nova os caras soca faca entendeu é complicado fechar a viseira pessoal fechando a viseira fechei a viseira travei a viseira galera é isso aí travei a viseira ó meus equipamentos a tudo amarrado aqui na moto eu tô indo leve solto aqui na frente tá vendo aqui ó meu a minha malinha tanque eu tirei para a gente ter essa essa visão dessa moto né mas light é isso aí tirei a malinha tanque e é isso agora ficou legal para fazer meus vídeos mostra mais a moto né eu curto sempre que eu via meus vídeos com aquela embora né ela tinha malinha tanque super útil ficava aquela aquele tubérculo aqui parecendo que a ripley ia ter um alien mesmo ia nascer um alien parecia que ia nascer um alien galera vocês viram como é que eu tô conversando eu quase beijei a traseira do carro ali assim ainda bem que eu tô atento tô conversando mas tô atento viu galera deixa eu mandar um abraço aqui aos meus amigos né colegas é apoiadores e membros do canal obrigado por vocês estarem aqui comigo manézinho apoiando o canal beleza é muito gratificante saber que eu tenho a turma aqui comigo né cada um de vocês que se juntou para formar o time de apoiadores está ajudando nós aqui no canal tudo que eu vou fazer vocês estão juntos e se você quiser ser um apoiador do canal tem aqui no seja membro tá vendo aqui na tela pode clicar se você tiver celular tem aí algum lugar também seja membro pode clicar ou se você quiser na descrição do vídeo desse vídeo logo no início tem lá seja membro tem um link é só clicar no link você pode ser membro por ali tá bom porque muitas pessoas têm dificuldade em localizar se seja membro aí do youtube e é verdade mesmo ainda mais quem tem iphone mas se você na descrição do vídeo tem lá seja mesmo aí você pode se tornar membro e apoiar o manézinho o valor é simbólico você pode entrar e sair aí quando você quiser e você vai estar me apoiando e o valor mesmo sendo simbólico a união de todo mundo faz a força aí sim gente aí sim ainda consegue transformar esse canal no canal melhor beleza agora voltando 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 tô aqui com a ripley mandando na rodovia essa moto tem um desempenho muito bom vocês que estão me seguindo aí né que tem interesse comprar uma eliminator pode investir para mim que a moto é boa é é o que eu falo né a moto é boa eu queria mesmo de verdade que ela fosse mais em conta né para todo mundo ter acesso né a essa moto aqui essa tecnologia kawasaki é kawasaki né pessoal kawasaki é kawasaki ó eu não estou nem fazendo cosquinha no acelerador já tô a 105 110 é que ali embaixo tem um radar né então não adiantou acelerar e também ó o fluxo de carro na rodovia eles você você tem que tomar cuidado né pessoal aí o cara buzina que nenhum doido você não sabe o que está acontecendo se assusta que nem eu assustei agora falei uai que que é isso da onde veio essa buzina eu não sei até agora tá parecia um trem pessoal fez ouvir aí parecia um trem deixa eu sair fora desse cara bom tá bom ele foi para a mão dele é olha os urubus alguma coisa morreu a gente boa daqui um pouquinho eu volto turma é isso aí galera voltei beleza bom então assunto é esse né você tem saudade as tuas motos passaram por você eu tenho eu tenho saudade da brita nossa aquela moto era muito boa minha rara e outras pessoas né que já tiveram tantas motos também sempre tem aquela uma que marca porque você fez aquela viagem com a moto porque você teve determinados lugares porque pessoas que vivem conviveram com você né durante um período vive eles vivenciaram o período que estava com a moto a b ou c e aí aquilo te traz uma recordação e aí você queria atacar moto para ter essa recordação de volta quantas e quantas pessoas galera não tem um ente querido que parte que gostava do carro e curtir aquele carro aquele bem que você mantém aquilo para para manter a memória daquela pessoa você olha para aquilo você se recorda de tantas lembranças boas não é isso acontece muito com a moto também acontece a mesma coisa então é legal isso aí sabe que que eu penso eu penso assim alguém fica falando a gente acabou no coração na moto você deu não é isso é que aquilo ali te proporciona você está em lugares diferentes com pessoas diferentes criando amizades novas criando relacionamentos novos tudo isso aí vai vai somando na tua vida e ela se torna parte da tua história então a moto falando da moto né pode ser qualquer bem mas falando da moto a moto ela vai se tornar parte da sua vida então assim você vai escrevendo ali o teu a tua com a jornada né então as motos passou por mim todas elas eu tenho boas lembranças todos aqui marcou mais foi a harley porque era uma moto que eu queria comprar eu me esforcei conseguir e depois eu fiquei um tempo com ela muito bom precisei infelizmente fazer um negócio para levantar uma grana todo mundo sabe né que me acompanha eu ajudei na cirurgia da minha esposa e o que sobrou eu comprei uma interceptor 650 beleza deu tudo certo deu tudo certo e hoje eu tô com a com a replay aqui uma moto boa pessoal tá me impressionando viu tá me impressionando essa moto algumas pessoas podem até achar que eu tô exagerando mas não tô não a moto é boa mesmo se você tem uma ele me dito dá uma comentada embaixo para reforçar o que eu tô falando ou se você quiser fazer alguma crítica pode fazer também aqui é eclético não tem problema nenhum mas põe aí põe aí pessoal lê vai ser bem legal beleza igual por exemplo agora eu tô andando pessoal velocidade de cruzeiro nem tampou na mão sem por hora eu tô nem ela não acelerador hahaha isso aqui anda bem pra pra minha pegada essa moto anda muito bem entendeu tem aquelas pessoas né que curtem outros estilos geralmente quando eu tô indo por flor de viz eu vejo isso eu tô andando aqui a 100 110 indo por flor de viz passa uma pessoa que nem um raio na minha frente eu faz aquele barulho de um bicho você leva um susto pessoal vai ver o cara tá com uma esportiva uma carenada né passa todo vapor 250 do teu lado por hora nossa olha se você mexe um pouquinho para a esquerda ele bater morre todo mundo não sobra um então é essas motos aí elas desempenham uma adrenalina do proprietário que ele quer acelerar ele esquece né que a segurança tá ficando para trás e ele pode pôr a vida do manézinho em risco a pessoa passar do lado aqui com tudo e eu não percebi tentar ir para lá para fazer alguma coisa não sei o que ah não é morte certo então na pista tem que tomar cuidado então mas essas pessoas aí elas têm adrenalina na velocidade hahaha e elas gostam né beleza nada contra só procura fazer isso em lugares próprios viu galera fica correndo a rodovia que nem um louco não então uma hora você vai encontrar o teu tem que tomar cuidado é isso aí então as motos pessoal as motos em si quando a gente começa a ter esse contato você começa a ter uma criar uma identidade né você cria uma identidade que nem eu tenho um amigo meu Moisés Moisés grande abraço um abraço Moisés Moisés amigo de infância nós vivemos algumas aventuras juntos hahaha hoje ele tá numa área da tecnologia bem bem-sucedido inclusive beleza constituiu família casou tem filho e agora ele me procurou falar mano eu preciso comprar uma moto que moto que eu vou comprar eu falei ó qual moto você agora moto custa aí eu recomendei as motos para ele expliquei cada coisa que ele precisava saber e ele andou nessa aqui ele gostou dessa moto da eliminator adorou então ele tá vendo se ele realmente vai ficar com a eliminator ou não mas o que eu quero dizer é o seguinte assim que o Moisés que tá começando nesse mundo de moto agora começar a adentrar nas palmas dos passeios a conviver com outras pessoas ele vai começar a criar uma identidade ele já vai começar a querer comprar uma jaqueta né já vai querer comprar uma bota vai querer pegar uma luva melhor um capacete melhor um capacete melhor ele vai começar nos encontro de moto vai querer passear com a esposa e aí vai e aí você vai criando uma história né e aquilo lá vira uma uma coisa que você vai ter como uma recordação para sempre para sempre então é bem bem bacana mesmo e eu tenho a sorte eu Manuel tem uma sorte de poder poder filmar os meus passeios e colocar no YouTube e aí eu compartilho com vocês e isso para mim é bom porque porque eu vou revivendo os meus momentos das motos que eu tive dos lugares que eu fui então eu tô tendo assim esse privilégio então muitas pessoas mesmo que não seja um youtuber tem tomado as mesmas todas as iniciativas né ele vai lá compra uma câmara de ação coloca no capacete e começa a filmar os passeios para quê para ele ter aquela recordação ele não tá preocupado em pôr no YouTube para para gerar conteúdo nada disso ele tá preocupado em ter recordação dele muita gente faz isso e é bem bacana e é legal mesmo pessoal é legal mesmo eu já tenho muitas e muitas recordações tem muitos e muitos amigos que eu tenho nem nem sei somar condição espalhados pelo país muita gente me conhece já ouviu falar de Manoel né a gente ainda não teve oportunidade de se ver mas me conhece às vezes eu tô andando assim alguém ou você não é o Manoel do motocruz do bairro aquilo lá me dá uma alegria verdade né tudo por causa da moto né os relacionamentos que a gente vai criando as amizades o pessoal aqui do canal que coopera com o canal que são meus apoiadores né pessoas que estão aí junto comigo eu valorizo tudo isso pessoal tudo isso eu valorizo tudo cada moto qual é que tá acontecendo aqui a hoje é dia aqui é o CDP tá é o centro provisório de detenção e hoje que eu será que hoje é dia de visita deve ser hoje é terça-feira pessoal terça-feira dia 17 de setembro de dois mil e vinte e quatro estamos aqui conversando falando das motos que passaram pela vida da gente as recordações e se você quer ter uma moto o que que te espera pela frente é isso aí é esse é isso aí galera voltei beleza tô andando aqui na rodovia né eu tô vendo ali na frente um grupo de motociclista ali em linha só que pessoal tem coisa que você não pode fazer né os caras estão impedindo os outros carros de passagem é complicado isso aí eu tava reparando desde lá de trás eles estão andando uma velocidade normal mas nas vias de ultrapassagem não tão vindo para o lado de ultrapassagem para liberar o trânsito não tão vindo gente para que fazer isso né aí eu fico isso aí me deixa triste porque acaba afetando né a categoria dos motociclistas no geral muita gente tava pegando pegando ranço vamos dizer assim ranço a pequena não tem pequeno preconceito contra motocicleta de algumas atitudes aí ó que nem aqui ó ali vai liberar para ir para a faixa de ultrapassagem eles não vão sair tá vendo ó então isso é complicado tá ali na frente ó eu vou tentar passar para vocês verem quem é bom normal isso aí acontece eu não vou mais comentar sobre isso deixa para lá às vezes aqui ó eles poderiam ter vindo para cá ó tá vendo vamos ver se eles vão para lá lá eles não vão ó ninguém consegue passar pessoal e falar deixa eu vim aqui para vocês verem tá vendo ó tão impedindo complicado isso aí tem que tomar cuidado o que a gente faz né vamos ver um pouquinho vamos ver se algum colega meu pode ser colegas do manézinho fazer o que né gente é isso acontece e aí ó é complicado mas beleza passou é isso aí bom tô passeando com a ripley essa moto anda demais demais hahaha ai 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 e é isso beleza coloquei os equipamentos ali atrás vocês viram né o meu alforjezinho traseiro mais a minha mochilinha dos equipamentos da empresa e eu tô aqui com a frente da moto liberada agora hahaha o único problema é o pedágio né porque quando eu tinha bolsinha aqui eu tinha que o a que eu usava mala tanque eu tinha uma bolsinha aqui para pegar o dinheiro facinho pessoal agora vou ter que socar a mão na carteira hahaha é a única coisa que me atrapalha agora mas quem sabe o dia que eu for viajar em viagens longas eu levo ela posso levar ela ainda para facilitar e levar pequenos utensílios né dá para fazer isso então opção eu tenho bastante agora aqui ó aqui ó estamos chegando no pedágio o assalto a mão armada mas o vídeozinho tá ficando grande vamos ficando por aqui turma até o próximo vídeo fui fechou galera e aí e aí